Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, sabe que a gente deve saber entender o tempo de Deus. É, o tempo de Deus. Sabe que quando a gente às vezes pede alguma graça ou suplica de Deus algum milagre que possa acontecer a sensação que a gente tem é que está demorando muito que parece que Deus não me escutou, parece que Deus não me ouviu. Mas não é isso não. É o tempo de Deus que tem que ser respeitado. Deus jamais vai deixar de escutar você. Deus jamais vai deixar de ouvir e atender o seu pedido porque Ele é Pai. E se você pede, Ele vai lhe dar. O próprio Jesus falou, pedi e recebereis. Batei-vos será aberto. Então nós podemos pedir que Ele vai nos dar. Mas aguarde. Aguarde o tempo de Deus. Às vezes nós somos muito, muito apressados. Muito afoitos. Mas Deus pede para que a gente tenha calma que no momento exato da nossa vida Ele vai agir. Tenha paciência e entenda no seu coração o tempo de Deus. porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Rezemos agora então. Deus nosso Pai acompanhai-nos em todos os momentos da nossa vida ficai ao nosso lado permanecei junto de nós dai-nos hoje a vossa bênção e fazei com que possamos nos ver livres de toda tentação de todo perigo de toda tribulação. Senhor, aliviai aquele que está aflito dai saúde ao que está doente, Senhor e a cada um de nós fortaleza para vencer mais um dia com todos os seus desafios. Conduzi-nos, Senhor com a vossa sabedoria e que a vossa bênção venha sobre nós e sobre esta água que humildemente colocamos diante do vosso amor. A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.